Música 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 Está acontecendo, nos dias 19 e 20 de abril, a 41ª Convenção do Distrito LD8 de Lyons. Com a presença do companheiro Fábio José Dallanora, governador do Distrito LD8 e dos associados de todos os clubes pertencentes ao distrito. Nossos estimados dirigentes, autoridades, convidados e associados, que vieram participar dessa 41ª Convenção do Distrito LD8, onde vamos vivenciar momentos da construção da verdadeira amizade, do verdadeiro companheirismo e do servir. É uma linda história de muita solidariedade, da construção da verdadeira cidadania que aprimora o ser humano e nos faz sentir mais úteis para a sociedade. Companheiro Fábio José Dallanora, governador do Distrito LD8 e companheira Lera. Excelentíssimo senhor Rafael Lask, digníssimo prefeito de Joaçaip. Excelentíssimo senhor João Raimundo Colombo, governador do Estado de Santa Catarina, neste ato sendo representado pelo diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Regional, José Sérgio Orosseda. Companheiro Orley Adhemar Iker, ex-presidente do Distrito Múltiplo LD, e sua companheira Jorce Maria Iker, presidente da região B. Companheiro Alan Edgar Creutz, primeiro vice-governador do Distrito LD8, e sua companheira Catilson. Companheira Fátima Simeonato Santos, segunda vice-governadora do Distrito LD8. Companheiro Celso Perutone, presidente do Lions Clube de Joaçaip. Companheira Loreli Correia Ramos, presidente do Lions Clube de Joaçaip, Cruzeiro. Companheira Ana Paula Abelino, presidente do Lions Clube de Arvaldoeste. Companheiro Delcir Dote, diretor da 41ª Convenção do Distrito LD8. Concluindo a nominata, saudemos a todos os dirigentes leonísticos, autoridades, convidados, imprensa, nominados e a todos os presentes com uma calorosa salva de palmas. Unidos pela luz divina e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaro iniciada a solenidade de instalação oficial da 41ª Convenção do Distrito LD8. Convido a companheira Irene Vezoloski para que faça a invocação a Deus. Permita, Senhor, que nossas mãos produzam frutos que agradem a Vossa infinita vontade. Que a família leonística acalente a vontade de ser grande, mesmo sabendo que nossa parcela de contribuição no mundo seja pequena. E que as grandes mudanças não ocorram por grandes feitos, mas sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. E convido o companheiro Galera para receber a insígnia que representa a autoridade na condução dos trabalhos. Recebo esta incumbência de atuar como mestre de cerimônias desta convenção, juntamente com o companheiro Basotti. Esperamos atender a expectativa do nosso companheiro governador. Vamos acompanhar e aplaudir todas essas bandeiras que simbolizam a força e a união do Distrito LD8, cujas bandeiras serão conduzidas pelos atiradores do tiro de guerra desloçada. Apelar do Luz! Águas de Jarecó 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 Acusal, Chatevon, Dono Corte, Convidas, Ué Corã, Curitianas, Jerusalém, Erolau Velho, Machinal Mujeres, Traimundo, Barsá, Guarujá Sul, Eduardo Oeste, Iombele, Itá, Itá Pirâmica, Cabo Ará, Maravilha, Matos Costas, Modelo, Monteiro, Monteiro, Palmeiras, Pinhalzinho, Guia Ruba, Portugião, Quim Lopo, Salto Veloso, São Carlos, Santa Cecília, São Cristóvão do Sul São José Acero São Lourenço Oeste São Miguel Oeste Seara Trana Vireia Xem 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 Xaxi Isrodeiro Teremos agora a entrada das bandeiras Que receberão um destaque todo especial Bandeira da cidade, sede da 41ª Convenção Distrital Com orgulho e satisfação Anunciamos a entrada da bandeira de Joaçada Vamos aplaudir a bandeira de Joaçada Só a hora de eu sinta a ferida E a morte não se acarta Desta terra brasileira Aqui em que morar comigo Carinho e meu abrigo Aqui em que morar comigo Carinho e meu abrigo Bandeira do Brasil És emblema de uma nação És o palpitante coração da pátria Onde está, está o Brasil O verde dos campos O ouro do sol O azul dos céus E o branco da paz És onipresente Do Amazonas ao Rio Grande do Sul És onipotente Porque não é o distico de um partido Mas o lábaro de todo um povo Bandeira do Brasil Nós te honramos Salve-lhe do perdão da esperança Salve-lhe do perdão da paz Prezado senhor Rafael Lask Excelentíssimo prefeito de Joaçava Tenho a honra de pedir Para que você faça a instalação oficial Então de nossa convenção Muito obrigado Gostaria de fazer então em nome Do nosso querido amigo Fábio A instalação Me permite Honrando-nos em todos os sentidos Nesse momento Declarar oficialmente instalada A vigésima convenção Do distrito LD8 Cumpre-me solicitar Ao governador Do distrito LD8 CL Fábio José Dallanora Para que dê continuidade A solididade de abertura Desta convenção Muito obrigado Na condição do governador Do distrito LD8 Após oficialmente instalada A presente sessão solene Declaro abertos os trabalhos Da 41ª convenção Do distrito LD8 E faço invocando A proteção de Deus Pedindo que nos ilumine Do transcurso desse evento Para o engrandecimento Do nosso movimento Da nossa pátria E sempre buscando a paz Solicito ao companheiro Mestre Cerimônias Companheiro Galera Para que dê continuidade A seus trabalhos Dando sequência Temos a honra De receber Em nossa convenção O orador da noite PDG companheiro Luiz Alfredo Bigarelli Júnior Que é de São Paulo Inicialmente eu agradeço Imensamente o convite Feito por este governador A este simples servidor Do leonismo Para servir Na convenção Amanhã Como orador oficial Deste que é O maior distrito Do Brasil Em número de associados Motivo pelo qual Sinto-me Imensamente honrado E ao mesmo tempo Amedrontado Por conta do tamanho Do compromisso Que se me apresenta E o tamanho Da responsabilidade Que tenho Em mãos De trazer a vocês Algumas coisas Mas também Não poderia deixar De dizer a vocês O seguinte Que Recomendado Que fui Ao governador Pela nossa Ex-diretora internacional Rosane Hailat A quem Eu Respeito Admiro E apoio Incondicionalmente Em todos os sentidos Pessoa que Contribuiu Na minha formação Como leão Desde o Instituto De liderança Para leões Sêniors Que ocorreu Na cidade São José dos Campos No ano de 2005 Então O nosso relacionamento Vem De 2005 Uma amizade Muito gostosa E a Rosane Foi a minha Oradora oficial No conselho Distrital Que fizemos Em Cacilândia No Mato Grosso do Sul Lá na ponta Do distrito LC8 Ela saiu de Penha Desceu em São Paulo São Paulo Foi para Arassatuba De Arassatuba Pegou um ônibus Junto com o Lais De Arassatuba E o companheiro Osmar E foi até Cacilândia Para servir Como orador oficial Deste Humilde Governador Então O Distrito Múltiplo LD Ele contribuiu Consideravelmente Pelo sucesso Da nossa governadoria Motivo pelo qual Nós agradecemos Agradecemos muito Com o governador do Lais Que está participando Da convenção Em Joaçaba O que significa Para o Leão Esta convenção Na verdade A convenção Distrital É o momento Onde nós temos A oportunidade De Conversar Sobre os rumos Do movimento Traçarmos metas Para o ano Que vai se iniciar Porque nosso ano fiscal Ele inicia No mês de Julho E encerra No final de junho Então É esse momento Que nós aproveitamos Para traçar metas Para o próximo ano Leonístico Para nos confraternizarmos Para trocarmos ideias Para rever amigos Que formamos Dentro desse movimento Enfim É uma oportunidade Que todos nós temos De nos encontrarmos E confraternizarmos Pelo ano De trabalho Que todos nós tivemos E quando nós falamos Em crescimento Nos referimos A trabalho Realizado pelos nossos clubes Nós tivemos A grata felicidade De que durante Esse ano Leonístico O trabalho todo E as metas Traçadas pela governadoria Praticamente nos Seis primeiros meses De trabalho Todas elas foram batidas Então Isso nos deixou Muito feliz Porque nós vimos O grau de comprometimento De todos Os nossos associados E o grau de comprometimento Dos nossos clubes Dentro das suas comunidades No trabalho voluntário Que é a principal meta E a principal forma De atuação Dos Lions Clubs Aos nossos companheiros A mensagem Que nós sempre Procuramos passar Foi uma mensagem Relativa à educação E relativa ao serviço Voluntário A todas as pessoas Que nos ouvem Que não fazem parte Do movimento O que nós pedimos É que sempre que alguém Se apresentar Em nome do Lions Clube E ele vai mostrar Credenciais Que ele faz parte De um Lions Clube Auxiliem esses companheiros Porque Lions Clube Ele trabalha Sempre formando parcerias E essas parcerias São importantes Para que O objeto Do trabalho O objeto Da arrecadação Ela chegue Às pessoas Que realmente Estão precisando É dessa forma Que nós trabalhamos Sempre desenvolvendo parcerias E visando O benefício Da sociedade Visando o crescimento Da sociedade Mas principalmente Visando o crescimento Do ser humano De cada um Do ser humano Aumentário Ele vai Aumentário 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 Amém. 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 Amém.